Olá, Maternal 2! Tudo bem com vocês? Olha que cenário diferente hoje, né? Semáforo, faixa, temos uma bicicleta, né? Um trânsito! Então, durante essa semana nós vamos estar trabalhando sobre o trânsito, certo? Onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre o trânsito, certo? Vamos cantar uma musiquinha bem legal, aonde vai falar mais um pouquinho sobre o trânsito? Vamos lá prestar atenção na musiquinha? Vamos? Ao sair de casa tome muito cuidado Onde eu pego na calçada, eu pego na rua Preste atenção no carro, os montos e bicicletas Quero me perguntar no seu lugar Olhe de um lado, olhe de um outro E só atravessa na faixa de pedra, sim Olhe de um lado, olhe do outro E só atravessa na faixa de pedra, sim Quando você vai, vamos para a rua Olhe de um lado, olhe do outro Olhe de um lado, olhe para o outro E só atravessa na faixa de pedra, sim Olhe de um lado, olhe para o outro E só atravessa na faixa de pedra, sim Toma ela, filhada, respeite a faixa Música 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 O que? Atravessar a rua sempre aonde? Na faixa de pedestre Mas nós temos o semáforo do pedestre Que tem o bonequinho vermelho e o bonequinho verde Certo? Aqui na pista nós temos várias crianças Querendo atravessar a rua Para poder chegar aqui na escola Certo? Bem ali na frente da nossa escola Também tem uma faixa de pedestre, certo? Quando vocês chegarem na escola O que vocês têm que fazer? Se o carro parou do outro lado da rua Olhar para um lado Olhar para o outro, certo? E ter certeza que não vem nenhum carro Para vocês poderem atravessar a rua E sempre na faixa de pedestre, certo? Aqui os alunos estão querendo atravessar a rua Para chegar na escola E aqui o sinal está vermelho O bonequinho está vermelho Ele deve atravessar ou não? Hum? Não, né? Está liberado para os carros passarem Vocês só devem passar quando o bonequinho estiver verde Então ele está movimentando E aí vocês vão atravessar a rua, certo? Esse semáforo do pedestre, certo? Então hoje nós aprendemos um pouquinho Sobre o semáforo do pedestre, certo? Não confunde com o outro, certo? Verde, o bonequinho verde É para você atravessar E os carros têm que estar parados, ok? Então agora vamos realizar a nossa atividade Peguem para mim o caderno de vocês Vamos pintar a nossa faixa de pedestre Olha aqui o guarda de trânsito aqui Com o apito dele Falando que é para as crianças passarem em cima da faixa Certo? Então, toda criança deve aprender, certo? Não pode nunca esquecer, tá? Quem é esperto Atravessa onde? Sempre na faixa de pedestre E todos vocês são muito esperto Vão sempre atravessar com segurança na faixa de pedestre Certo? Então aqui, ó Vocês vão pintarem para mim a faixa de amarelo Certo? Só a faixa de amarelo E depois vocês podem estar pintando O guarda de trânsito E as crianças Todas felizes que elas Aprenderam essa lição Certo? Então, beijo para cada um de vocês Aquele abraço bem forte Tchau! Até amanhã! Olá, criança! Beleza? Tudo bem com vocês? Olha a nossa brincadeira hoje Hoje o tio preparou várias brincadeiras Bem divertidas para a gente estar brincando, hein? E uma delas, ó Olha aí Olha o tanto de brincadeiras Brincadeiras, brinquedos Tudo para a gente estar fazendo hoje, hein? Mas primeiro O que a gente vai fazer? Antes de começar qualquer atividade difícil A gente tem que fazer o quê? Se alongar Isso mesmo, ó Vamos lá Puxou lá o corpinho, ó Estica esse corpinho lá em cima Joga o corpinho para o lado Desseguiça, ó Tira essa preguiça do corpo Vira para o outro lado Puxou aqui na frente, ó Puxa bem forte, ó Puxou Puxa do outro lado Traz a perninha, ó Puxa a perninha Do outro lado Puxa até cinco Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Agora vamos para o nosso aquecimento Para a gente ficar bem rápido, ó Primeiro O joelhinho lá em cima, ó Levanta o joelho Levanta o joelho lá em cima Corta Um, dois, três, quatro, cinco Agora lá atrás, ó Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Vamos pegar o nosso dez bolichinelo Dez bolichinelo, hein Do três Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Nove Dez Beleza Estamos preparando então Para essa brincadeira de hoje, hein Vamos lá Vamos ver quem vai ser os mais rápidos aqui Hoje a gente tem duas participações especiais aqui, hein O Brian e a Maria Vamos lá Vamos com a gente Olá, criança Beleza? Vamos lá para a nossa brincadeira de hoje Nossa brincadeira hoje, ó Tio colocou aqui, ó Cones colorido, ó Fez um quadrado aqui, ó Com o amarelo O vermelho aqui, ó Vermelho Preto E o vermelho de novo Esse vermelho aqui já é o da Maria, ó Aqui já é outro campo já, ó Já é o campo da Maria, ó Tá? O amarelo da Maria E o laranja É quem conseguir chegar primeiro no laranja, ó A brincadeira Vai ser assim, ó O Brian e a Maria estão preparados aqui, ó Cada um dentro de uma roda Tá? E o campo deles é esse aqui, ó O campo do Brian é esse aqui, ó O laranja, o preto O amarelo e o vermelho O da Maria É esse daqui, ó Preto Laranja Vermelho E o amarelo dela A brincadeira é bem simples, ó O tio vai falar para eles César, vai lá Vamos fazer aqui a brincadeira Vai ver como vai ficar Acelera, 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 galera O tio vai falar para o ator A cor que eu falar Tem que pegar e voltar para dentro do ciclo, beleza? Então vamos aí, preparado E... Amarelo! Pega o amarelo, pega o amarelo, pega o amarelo, amarelo, amarelo Amarelo Voltou, voltou, voltou Contra a Maria A Maria saiu o primeiro, hein Vamos lá, deixa lá que dá vontade Vamos lá, vamos para o atacou, hein O atacou, hein Vamos lá, acelera, 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 acelera Tem lá, tem lá Tem lá Lareja Lareja! Lareja, 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 Lareja Boa! Topo do Brian! Bora, Brian! Deixa lá! Deixa lá! Deixa lá! Vamos lá! Acelera agora, hein? Agora acelera! E... Vermelho! Pega o vermelho! Pega o vermelho! Empatou! Empatou! Já chegaram juntos! Vai lá! Mais uma coisa, hein? Vai lá! Agora acelera aqui, ó! Vem rapidão! Preto! Cadê o preto? Ai, Maria! Beleza! Deixa aqui, Brian! Valeu, criança! Pegaram a brincadeira? Quero ver vocês brincando, treinando em casa, hein? Valeu! Olá, crianças! Então vamos lá para a nossa brincadeira de hoje, hein? Nossa outra brincadeira, ó! O tio fez aqui esse circuito, ó! Colocou aqui os cones, tá? Pode ser substituído por copinho, ó! Fez as rodas, ó! Botei os bombolês, depois a cadezinha no chão, e aqui botei as bolinhas, ó! Tá? E para competir aqui, eu estou trazendo aqui, o Brian e a Maria! Vocês lembram do Brian e da bolinha? Eles vão estar competindo hoje aqui com a gente, hein? Eles vão fazer, ó! Faz o zigue-zague, vamos lá! Pega uma bolinha e traz pra mim! Vamos começar a brincadeira? Vou deixar o balde aqui, hein? Quero ser que é o mais rápido, hein? Prepara! Pega uma bolinha e traz! Pega uma bolinha e traz! Vai, Maria! Acelera, Maria! Vou até aqui pular sem pegar no bumbá dele! Pega uma bolinha e traz, 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 traz! Faz o zigue-zague! Pode pegar qualquer coisa, hein? Qualquer coisa! De novo, de novo! Pula! Põe dois pezinhos aí, Maria! Pula com os dois pezinhos! Iiii! Iiii! Vê essa bolinha! Cora pra pegar mais! Cora pra pegar mais! Vê essa bolinha e cora pra pegar mais! Vê essa bolinha e cora pra pegar mais! Acelera! Acelera, ó! Bora, Maria! Bora, Maria! Eita, que a Maria tá rápida demais, hein? Acelera! 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 Pega a bolinha! Pega a bolinha, Maria! Acelera! 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 aí está acabando, pode pegar as uma ali só uma a última bolinha, quero ver quem é que vai conseguir pegar a última bolinha eita Maria, pegou ainda pula Maria, tem que fazer o zigue-zague beleza viu aí criança, como é que é a brincadeira vamos treinar agora em casa, fazendo em casa e depois a gente vai fazer aqui, valeu